Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais Fala galera, beleza? Simpson Gamer com vocês mais uma vez pessoal aqui no GTA V E é o seguinte galera, nós vamos fazer um espiral da hora aqui, um espiral bacana Fala Pirralho! Salve tio Simpson! Manda um salve pra galera Pirralho! Salve por Pedro Luca, R2 José Pereira, Brenner, Guilherme, Gabriel Biel, Rian Gamer, vídeos de Roblox e Jabriscreto dos Quadrator Beleza galera, um salve pra vocês, continue curtindo os vídeos aí do tio Simpson e é isso aí, vambora pra corrida Salve galera! Essa corrida aqui é embaçada cara, vamos lá Vambora tio Simpson! Vou escolher aqui o T20 T20 é melhor mesmo T20 é melhor do que os índices, eu acho Vamos lá Olha o capetinho aí Olha o demoninho aí Hehe, demoninho Vou ver aqui o seu adversário Esse aqui não ganhou ninguém, não perdeu também Hehe, não ganhou ninguém Vamos lá, então vou apostar 300 aqui Aposta mais tio Simpson, você está muito mão de vaca, aposta mil Bora pra corrida Tá animado pirralho? Não, eu estou animado demais tio Simpson, vamos ganhar É isso aí Vambora, eu estou acendo Vamos lá galera Galera toda animada, dedo nas buzinas Tá todo mundo animado Olha só a criança Olha só galera Nú, que tamanho Tamanho da criança ali Ó Que espiral grande tio Vamos ver se vai Aí de primeira Olha, olha, olha Olha a habilidade do tio Simpson Olha a habilidade do tio Simpson Olha a habilidade Olha, olha Vou passar Vou passar Ah Nossa tio, quase Cai fora da água Cai fora da água Isso Vamos tentar Já que nós passamos, nós estamos do outro lado Vamos tentar pegar esse checkpoint ali, ué É, eu acho que vale tio Simpson Porque o senhor fez o mais difícil, que é o espiral Tentar pegar Isso aqui não é nem roubo, galera Porque vocês viram que eu fiz o espiral quase todo Eu estou do outro lado da ponte Vamos lá então Ai caramba Vamos ver se a gente consegue pegar o espiral ali Eu acho que vai demorar mais A gente entrar em primeiro lugar São duas voltas, galera Nossa, difícil, é duas voltas ainda? Aqui, ó Eu acho que aqui nessa rampa aqui Nós vamos sair lá em cima Da rua que está o checkpoint Vamos lá É aí mesmo, tio Simpson É aí mesmo Opa Vai que é por aí Aí, ó Fica esperto, tio Simpson Corre Da hora essa corrida, hein, pirralho É, deu um roubase De quebra, né, tio? É, estou roubando não, ué Estou zoando, tio Já estava Já tinha feito o espiral todo É brincadeira, tio Caramba, estou em segundo ainda Alguém já conseguiu fazer Olha que sacanagem Alguém conseguiu fazer o espiral Ih, fodeu Dá uma drifada aqui Aê, boa garoto Tacale pau nesse carrinho, tio Simpson Tacale pau nesse carrinho, tio Simpson Olha só o tamanho desse espiral, galera Quero ver você vencer Olha o tamanho da criança Tacale pau nesse carrinho, tio Simpson Dá um drift aqui Olha o tio Simpson Gostou, pirralho? Você está mitando, hein, tio Simpson Haha Vamos ver se vai de primeiro agora Ah, que isso Ela já está querendo demais Ah, explodiu Só está dando a sorte, tio Simpson Está dando muita sorte Só não é bom assim, não De novo Estou em primeiro lugar Vamos lá Vamos na habilidade, tio Simpson Na habilidade Está quase Vamos lá Vamos lá Está quase Não, não, não Não, vai 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 Ah, não Olha o checkpoint ali Ah Que isso Dá vontade de morrer, né, tio Simpson Quando acontece assim Pertinho do checkpoint Já quase tinha pegado Sacanagem Agora você não vai ter sorte de novo Ah, nós temos que ganhar esse negócio Caramba Vai, tio Simpson Na habilidade Habilidade Vai na habilidade Vai na habilidade Vai Ah, não, não Aí, aí Eu acho que vai dar Vamos lá Vamos lá Na habilidade Olha o checkpoint ali Aê Nossa, tio Olha só que habilidade do tio Simpson Eu achei que você estava dando sorte Olha só, galera Você provou para mim que está bom mesmo, hein Que show, hein Foi boa, viu, tio Agora nós estamos em primeiro Olha o outro aí Segundo lugar Nossa, vamos acelerar Para a gente Corre, tio Ganhar dele Se a gente fizer uma merda aqui Ele passa a gente Mede pau no Garrinche Não podemos fazer merda Olha o tamanho desse espiral, galera Olha só, Pirralho Gigantesco, tio O espiral maior que o senhor já fez Dá uma drifada aqui Olha a linha de chegada ali, galera Primeirão Primeirão Aê É nóis Primeiro lugar, galera Uhul Que show Foi boa, Pirralho Gostou? Só foi muito bem, tio Gostei, viu Parabéns pro senhor Tá melhorando É isso aí, galera Ganhamos Se gostaram Deixa o like no vídeo Não se esqueça de inscrever no canal Você que tá chegando agora Veja os vídeos anteriores Então, bem divertido, galera E é isso aí Valeu Até o próximo vídeo Fui Valeu, galera Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal